Salve galera do GlassPlanet na área com mais um vídeo aí para o canal de Best Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou explicar pra vocês como que tá funcionando aqui esta parceria com a Amazon Prime, beleza? Pra quem tá tendo dúvidas aí na live ontem, teve dúvidas sobre isso, eu vou explicar um pouquinho melhor como que funciona aqui, beleza? Essas recompensas aqui que apareceram são somente para membros aí do Amazon Prime, beleza? Você tem que ter a conta lá, efetuar o pagamento mensal, se eu não me engano são R$ 9,90, vou explicar mais para vocês aí no decorrer do vídeo, beleza? Então está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva e seja muito bem-vindo, marque as notificações para não perder nenhum vídeo Aqui tem uma breve explicação de como que funciona a campanha, beleza? A campanha de recompensas só está disponível para membros Prime, que foi o que eu expliquei agora Receba uma recompensa fazendo o login com a sua conta da Amazon, beleza? Usando o botão aqui de fazer o login do lado direito, beleza? Então você terá uma semana, pode ver que tá aqui o traje, tem do dia 27 até o dia 3 do 9 Pra gente poder estar adquirindo esse e liberar outro prêmio aqui, beleza? Então vai ficar esse, o próximo prêmio vai ser essas 500 moedas Depois vem aqui o filhote de pastor branco, muito legal mesmo Tem a mochila aqui também, de zipper, aqui um Husky Elite e por último a moto Relâmpago E depois eles vão atualizar, então vamos explicar pra vocês como que funciona aí pra você poder estar fazendo o login Simplesmente você vai clicar aqui neste botão, beleza? Aí você será direcionado aqui a página de login ou cadastrar Se você não tem um cadastro, é muito simples, mas eu vou explicar pra vocês o que vai pedir, beleza? Vou colocar a tela aqui pra vocês Aqui você vai precisar colocar aí a sua conta, você vai digitar o seu nome, o seu e-mail e cadastrar uma senha, beleza? Que é muito fácil mesmo Aí você vai criar a sua conta e já vai conseguir entrar na Prime Video aí, muito tranquilamente, beleza? Vamos para o próximo guia Aqui ó, quando você clicar ali pra você poder, tá vendo onde tá meu nome ali? Douglas É, você colocar ali pra assistir alguma coisa Vai aparecer essa página aqui ó Assista a filmes e séries Já e Brian, faça o login Ou comece o seu teste grátis por 30 dias Então você consegue aí, tá ganhando esses prêmios por 30 dias gratuitos aí Pois dá pra você cancelar Mas é muito barato também, ó Após 30 dias, o Amazon Prime é renovado automaticamente por R$ 9,90 Então você vai pagar R$ 9,90 por mês, beleza? E a última parte aqui é pra você cadastrar o cartão de crédito Então, é o único problema aqui que eu encontrei Porque, mano, eu não gosto de cartão de crédito Tipo, eu não tenho, beleza? Então, eu usava uma conta aqui emprestada da Prime Só que eu vou ver se eu pego a senha lá com ele pra eu poder tá utilizando Ou eu só pego o cartão de crédito só pra poder tá utilizando aqui, beleza? Então, o único contra aqui é esse, né? Que vai porque você vai precisar cadastrar um cartão de crédito aí Uma forma de pagamento do jeito que está aqui, beleza? Mano, mas qualquer dúvida que você tiver também aí É só comentar que eu vou ajudar aí Respondo todo mundo Tem um link do grupo do WhatsApp aí também, beleza? Então, é assim que você vai poder ganhar essas premiações Então, são 30 dias aqui pra você poder tá pegando esta moto relâmpago, beleza? Ele não tem como adiantar Você vai ter que aguardar os dias E, mano, é só fazer login Se você já tem a conta, é sucesso, beleza? Se você não tem, é só criar Show de bola, beleza? Então, um grande abraço e fui!